Eu, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês, pra mim, mano, é um dos melhores jogos de corrida que existe Aceto Corsa, e hoje eu tô aqui na pista de Chutoko, pra quem não conhece é uma pista com tráfego E eu vou tentar dar um rolê aqui com um Supra de 276 cavalos, o Supra 2JZ original, tá ligado? E vamos ver como é que eu me saio, lembrando a vocês que eu vou tá fazendo uma saga aprendendo o drift, tá ligado? Vou fazer o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio, aí vocês vão ver a minha evolução, e eu acho que vai dar muito certo Então, mano, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, e bora pro rolê, né, mano? Já tamo aqui com bagunceira, se liga só, se liga no ronco do bagunceira, ó, ó Eita, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê Eita, ô mano, aí que se liga Mano, que gráfico lindo, mano Eu tenho medo de sair de lados, é porque eu ainda não aprendi pra não passar vergonha, tá ligado? Ó Eita Se liga, meu parceiro Gostou? 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 Eita, nós, mano, já deixa seu joinha, mano, você que curte os tráfegos Deixa eu ligar a luzinha aqui, é, ué Esse aqui é o farol alto e o farol baixo, é isso aí Vamos lá, mano Ó, primeiro teste hoje Suprão pesado, hein Cadê a galera? Uai Tô vendo ninguém aqui nessa pista, não Ah, eu acho que eu vou ter que descer, mano Pera aí Eu posso trazer vários carros BR, mano Pra fazer essa parada de tráfego Posso fazer altas paradas maneiras E eu espero que vocês gostem, beleza? Porque assim, mano A jogabilidade desse jogo é linda E o gráfico dele é arrasante, tá ligado? Ó só pra você ver Se liga na qualidade do Supra Vambora Partiu, meu parceiro Vou descer aqui Ó, tô descendo a via aqui, ó Olha lá, a galera já tá lá Vamos acelerar dentro Ixi, mano, eu tô na contramão, viado Ô, louco É porque tá no Japão, né, mano Chutou Deixa eu ver se ninguém tá passando Você é pichuruco? Você é pichuruco? Eita Tá manco, mano Tá original, tá ligado? Mas eu acho que dá pra dar umas puxadas assim Vamos ver quantos quilômetros por hora Essa parada chega No tráfego aqui, ó Já passei uma vãzinha Que carro que é esse? Alfa Romeo Já passei Alfa Romeo também Tomara que a gente não pegue muito trânsito Eu vou acelerar, parceiro Nossa, carretona Costurar o trânsito todo Vambora, mano Caramba, véi Que jogo gostoso, mano Eita Ó, filha da zunha Tá maluco, meu irmão? Poxa Você vira assim sem dar seta nem nada, véi Quebrou meu Supra já, véi Ó Olha lá Os caras se trombando Pera aí Vou sair aqui Que esse povo parece que tá tudo bebo, mano Vambora Acelera Acelera Primeira batida, hein Vamos ver quantas batidas eu dou Eu acho que é só essa mesmo Com pop play Pop play Microsoft pop play Fico viajando, mano A galera dá uma seta oposta aí Os caras é bom mesmo Eles entram aqui assim, ó Ó, ó Eita Não, não é assim não Mentira Receba Eu acho que até o final dessa pista aqui Não tem Supra mais não Mas vambora Vamos acelerar essa barada aí Vamos tentar botar duzentão aqui Bora Eita Acho que vai dar pra botar duzentão aqui não Ó, dá pra passar Dá pra passar Isso, rapaz Você tem que ter amor à vida no aceto, tá ligado? Porque o freio Tem freio Olha lá Pronto Que trânsito, mano Acho que dá pra passar aqui Não, sou moto não, pô Sou moto não Já joguei pra Já joguei pra direita Pra fazer a ultrapassagem Será que dá pra ultrapassar o áudio? Deu Deu Aqui pode infligir as leis de trânsito Tudo Nossa senhora Passei um crowd victória ali Lindo, hein Receba Vou botar na câmera de fora Pra ver se fica melhor Nossa, mano Que carro bonito, velho Chega dói Nossa senhora Nossa senhora Os caras se trombou aqui, ó Bora Bora Se fosse aqui em BH Já tava todo mundo Só Bora, meu parceiro Que você tá arrumando aí, velho Ixi O cara quebrou ali, mano É uma forma o meu Bebo Peraí que eu tô passando Do caminhão Que isso, meu filho Já deu na bunda ali do Vectra Eu não sei o que que é aquele ali, não Bora Acelera, parceiro Cadillac, não É da GM Bora Vou jogar Partiu, parceiro Só acelera, hein Vou jogar na câmera de dentro Na câmera de dentro é melhor Nossa senhora Só falar, só Foi bonito aquilo ali, velho Lá vai Ó o dojão O dojão É um challenge esse aí Vem por racha, mano Deixa eu buscar farol pra ele Também podia vir por racha, hein Mas como é que vai por racha? Nesse engarrafamento Olha Nossa, quebraram a frente do meu carro aí, ó Eu joguei e foi pra dentro Cara, tem mais um pedacinho ali Nossa senhora Já viu um ali, bateu no outro Olha lá No retrovisor Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Foi eu que bati ele não, foi o Fuscão. O pai passando era o meio, velho. Tô no engarrafamento violento, é que eu preciso chegar no escritório rápido, mano. O que foi? Segura. É, mano. Bateu o batid com força, rapaziada. Mas agora eu vou tentar com um carro um pouco mais potente. Um Supra também, só que um pouco mais potente pra gente ver como é que se sai. Vambora. Galera, passamos de 240 cavalos para 600 e lá vai Pedrinha. 690, se eu não me engano. Se liga no naipe da criança. Olha o ronco, ó. Eita. Vamos ver do que ele é capaz? Bora. Nossa senhora, já bati e foi a traseira. Certo, mano. Eu não dei conta de 240 cavalos, eu vou dar conta de 690? Só que esse aqui é assim, né, mano. Eu tirei um carro de corrida pra ir pra pista. Então, assim. E qualquer totózinho que ele dá aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó. Já sai, parceiro. Vambora. Aquele fez 200. Será que esse aqui faz quantos? Vamos lá pra rodovia. Deixa eu ligar aqui a lanterna. É agora. O bagulho vai ficar louco. Ó o tamanho da criança. Se liga. Botar um carro de corrida na pista, mano. Vai rir, não botar um carro de corrida num tráfego. Nossa, já tô a 230 aqui. 240. 200... Pera aí que eu tenho a mão a vida. É, mano. É qualquer um que tira esse carro aqui e faz, não. O bicho é bruto. Já quebrei foi tudo aqui, já. Já coloquei aqui pra descer, ó. Aí, agora vambora, rapaziada. Vou descer aqui o pau quebrando. Será que na contramão mesmo? Não, vou não. Vai, maluco. Vai não, mãe. Nossa senhora. O cara do trânsito bateu o ninho aqui. Pesado. Já que eu sofri um acidente, já. Vambora. Mano, eu sou muito ruim nisso daqui. Mas é tão divertido, velho. Sabe aquele negócio satisfatório? Você fazer coisa que você não pode fazer na vida real? Ó. Botei um carro de corrida, mano. Olha aí pra você ver. Passe aí por cima, velho. Ai, velho. Eu levantei o Cadillac, mano. Eu levantei a escala. Olha o Fuscão. Fala comigo, Fuscão. Mano, eu tô a 200 aqui no tráfego. E na facilidade. Não freia, não, tá? Nossa senhora. Deu um tatózinho no Prius ali, mas ele nem sentiu. Vambora. Acelera. Fiscaquinha. Fiscaquinha de novo. Mano, que trem divertido, velho. Tô me divertindo, velho. Eita. Ai, eu passei no pitch. Passei. Passei não. Deu uma. Nossa senhora. Nunca mais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai que me agarraram, né? Tem aqui. Não passa, não. Rapaz, olha pra você ver o caminhão. Tá andando mais do que a van. O Volvozinho ali, velho. Bora. Eu tô com pressa. Sai do meio. Sai do meio. Não vira na minha cara, não. Nossa senhora. Ainda bem que eu acelerei o farro. Freio aí, filho. Direção defensiva. Você aprende na habilitação quando você tira a carteira, tá? Aí, essas coisas também você aprende quando você tira a carteira, tá? Mas não faz isso com o carro do instrutor, não. Senão você vai pagar. Vambora. Vambora. Vou passar aqui no meio. O senhor sai levando pra todo mundo, velho. Agora tem como passar aqui nem se eu fosse, só se eu voasse. É, mano. O que vocês acharam, mano? Vocês querem que trazem mais acerto coça? Eu vou trazer a saga Aprendendo Drift, tá? Conto com vocês. Pode ser? Deixa o joinha. Se inscreve no canal. E toma ali mais essa. É, não passei não. Eu achei uma brechinha ali, mano. É assim que acontece esse dentro do Brasil, sabe? Toma. Nossa senhora. Deixa eu tentar jogar esse carro de lado aqui. Será que eu consigo? Mas nessa... Mas nessa... Nesse trânsito fica difícil. Nossa senhora. Levantei um áudio ali. Manos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. E é nóis. O que vocês acharam do tráfego do Sul pra homicida? É nóis. Tamo junto. Valeu. E aí